Agora, quero trazer, só por um momento, a infalibilidade da palavra, estão vendo, a vocês. Primeiro, quero que saibam que Deus é infinito. Ele é tão perfeito, que sabia tudo porque algum dia existiria. Vocês creem nisso? Ele sabia antes mesmo que o mundo fosse criado, que estaríamos sentados aqui esta noite, se é infinito. Se não é infinito, então ele não é Deus. Então, se é finito, ele é como nós. Mas infinito, não há como a explicá-lo. E tudo o que Deus diz é perfeito. Ele não pode melhorá-lo ou retirá-lo. É perfeito, porque Deus é perfeito. E suas palavras são perfeitas. Suas promessas nunca podem falhar. Agora, você tem que ter esse tipo de fé em Deus. Quando lê a Bíblia, para crer em suas promessas, você tem que se lembrar de que ele é perfeito. Suas palavras são perfeitas. Elas nunca podem falhar. Elas nunca podem ser melhoradas. Elas são perfeitas desde o início.